Olá, olá a todos! Sejam muito bem-vindos! Sou a Fãs e estarei apresentando o Xpeak com muita honra e alegria! Hoje, como primeiro programa, estaremos aqui com elas, as Pretty Girls! Que vieram de seu primeiro mini álbum contando com 4 belíssimas músicas, sendo uma a principal! Pretty Girls é o nome do primeiro grupo feminino da VIP, que lançou seu primeiro mini-vim no dia 20 de julho! Vamos ver a galera nos comentários sobre a mini-vim! Olha só! Temos aqui uma maid, Isabela Melisse! E várias coleções de Alexa para selar! Agora vamos para um Rápido Survive e já voltamos no Sala da Índia! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Você deve ser muito gostoso! Se me será assim, se me será assim, se me será assim Não consigo te ouvir Solidão é tanto, que até me espalha, então por que não estou aí juntamente com você? Você me faz parecer, muito mais você, mas por que isso não me faz transparecer? Será isso legal? Legal, não é minatural Outra vez estou aqui só pensando em você Nesse universo, tudo é tão belo Outra vez me sinto tão despaixão, tudo sou eu Novamente isso Sempre será assim, outra vez pra mim Você me não me ouve, toda vez é assim Sempre será assim Não consigo te ouvir Meu bem, por que você é tão paciente para mim? Sempre será assim Não me deixa ir Estou foda de ter sempre quem me infligir Sempre será assim Não consigo te ouvir Meu bem, por que você é tão paciente para mim? Sempre... Não vai ter que não ser falando assim, não me amedronta não Vê se pega lá no ar, sua visão Tente outra vez não erra de não Não será assim não Não de novo não Não de novo não Sempre será assim Sempre será assim Sempre será assim Não consigo te ouvir Sempre será assim Outra vez pra mim Você me não me ouve, toda vez é assim Sempre será assim Não consigo te ouvir Meu bem, por que você é tão paciente para mim? Sempre será assim Não me deixa ir Estou foda de ter sempre quem me infligir Sempre será assim Porque foi assim Porque foi... Sempre será assim Sempre será assim Sempre será assim Sempre será assim Não consigo te ouvir Não consigo te ouvir Sempre será assim Outra vez pra mim Você sempre não me ouve, toda vez é assim Sempre será assim Não consigo te ouvir Meu bem, por que você é tão paciente para mim? Sempre será assim Sempre será assim Sempre será assim Meninas, sejam muito bem-vindas ao programa E por favor, se apresentem Olá, eu sou a Bura, a líder e vocal do grupo Oi, sou a Tutu E sou a Mendenza Olá, sou a Rupi E sou a rapper principal Aiiiii Me chamo Lita E sou a visual E máquina e microfone Me contem, me contem Meninas O que foi esse álbum Super contagioso Interessante Bom Nosso primeiro álbum Com a música principal Sempre será assim Veio muito mais focado em anos 80 e 90 E com um misto de emoções Que vai dizer bastante Do que pode esperar do grupo Vocês tiveram alguma inspiração em outros grupos? Sim, sim, temos vários Mas agora o mais fácil que da minha mente é Crazy Girls Red Velvet BTS E vários outros E uma fofoquinha Você já tem planejado o próximo álbum? Assim né, sabe? Se quiserem contar Ainda estamos vendo tudo isso Juntamente com toda a equipe de produção Mas por enquanto Não podemos contar nada Tá tudo em segredo Mas assim que liberarem Vocês serão os primeiros a saberem da grande fofoca Do próximo MV Amo a credibilidade Chegamos ao fim Adorei estar aqui com vocês Sucesso meninas E vamos de mais uma música Tchau tchau pessoal E até a próxima com mais esse vídeo Tchau 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 o 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 Sempre a minha mão tirada só Legenda Adriana Zanotto